Olá amigos do canal do Pescador Solitário, esse é mais um vídeo aí pescaria de espada Embarcada noturna na lancha do meu amigo Capitão Felipe e o Tomás, grandes amigos aí pescadores Pescam muito, saímos para testar aí um equipamento da lancha, aproveitamos para dar aquela pescada De espada na Ilha do Papagaio, nós fomos lá na Ilha do Papagaio noturno Chegamos mais ou menos às 9 da noite lá, ficamos até às 11, muita espada Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí como fazer o chicote Que embarcada é totalmente diferente, a gente não tem boia Abraços especiais do canal do Pescador Solitário, já vai os abraços aí para o Miguel Miguel, filho do meu amigo Carlinhos, vou lembrar alguns aqui de cabeça O próprio Felipe, o Tomás, a galera aí que foi comigo pescar E vamos lá, Alexandre Romão, está me dando uma força na arte do canal aí Grande Alexandre, forte abraço É o Jefferson Moura e sua esposa Verônica, grande Jefferson, é do meu grupo Galera do grupo aí, pescadores solitários, grande grupo de zap Estamos crescendo rapaziada, estamos juntos, grande abraço aí para todos Israel de Petrópolis, grande Israel, grande abraço Cláudio Coimbra e seu primo Rogério, grande Cláudio, grande abraço para todos aí Marcos Rolfer, ele é genro, genro do Carlos Felipe, que me presente hoje recentemente aí Com um mulinete bacana E para fechar os abraços do canal do Pescador Solitário Salles Filho E para toda a equipe Topo Mais, Toninho, Odair, Salles, Paulo, Osvaldo, Mário, Arthur e Zé Bom, o vídeo saiu agora Salles E você havia me pedido um abraço mais do que especial aí para o Osvaldo que estava internado Bom Osvaldo, espero que Deus tenha intercedido Assim que o Salles me pediu, eu fiquei em oração por você Espero que Deus tenha te dado uma boa recuperação aí Que você já esteja aí firme pescando Se não tiver, está no hospital, fica aí a minha oração por você Que Deus te abençoe Um abraço todo especial para você, meu amigo Em breve, as pescarias estão te esperando Forte abraço para todos os meus inscritos Que Deus os abençoe Até a próxima pescaria Sai pescador, ligar a luz para você Olha, saidinha aqui para a pescaria Capitão Felipe Tomaz, grande mergulhador Galera aí, vamos ver o que que sai aí Cabo frio Saidinha à noite Felipe está testando brinquedinho novo ali Vamos ver, vamos ver o que que dá hoje aí E aí, o que que é, olha Ah, vou explicar Graçainha, cheirinha de olhudo, olhetinho Olha, eu sempre mostro o primeiro peixe Saiu o primeiro, hein Nessa pesca noturna aqui No barco do Capitão Felipe, olha Vamos ver Vamos ver o que que sai mais por aí Esse aqui vai voltar para a vida Esse aqui está de brincadeira Assim que eu tirar, olha Vamos ver o que que sai aí Ó, então amigos do canal A gente está aqui fazendo uns testes aqui Paramos, a gente, Felipe está testando E aí, como é que chama, Felipe? Testando a sonda Sonda nova da lancha Testando a sonda nova da lancha Paramos aqui em cima do cardume Vamos ver o que que sai aqui hoje Só tem pescador fera O amador aqui hoje é o solitário Ah, e frente o forte A gente não está longe não Apesar da capacidade da lancha Dá para ir lá fora Mas a gente está testando por aqui Olha lá, Tomás Representando Bota para cima, Tomás Agora entrou Bora, pião Abriu a boca Vamos botar para cima, hein Aí, Felipe Vamos botar para cima, minha gente Quero ver ela aqui, ó Gente, rodamos As bichas estão batendo Começou a abrir a boca As bitelas aqui no barco do Capitão Felipe, ó Vamos juntos Rebentando aqui É claro que a imagem vai balançar Que a gente está no barco Está aqui, gente A ilha do papagaio, né Enseado, ó Vamos nessa Muito peixe para o canal Deixe seu like Tomás já bateu ali Felipe está com a boia aqui Vamos ver o que que sai, hein Ó Show de bola Tomás lá no fundão Arrebentando Bota para cima, Tomás Olha lá Está brava, hein Olha lá Show de bola Bom, amigos do canal Toda hora sai A gente demorou a achar Mas a bicha está saindo Vamos botar a espada para cima Ilha do papagaio Está na escuridão aqui É meio difícil da gente Mostrar para você Vem, neném Vem, vem Vem com o papai Vem Vem com o papaizinho Aqui, ó Tu sai ou não Vai ficar me roubando isso, cara? Tu vai sambar Aí, amigos do canal, ó É toda hora Toda hora sai A gente está aqui É que eu não chamo aqui, Tomás? Enseada do papagaio? Papagaio Está no papagaio Numa das enseadas aqui do papagaio Enseada Muita espada para o canal E a galera aí, ó Felipe Tomás Vamos botar peixe para cima, hein Aí, ó Tomás está dentro d'água Ele está aí? Ele está vindo com a boia aqui, ó Aqui não tem esse negócio, não Perdeu o boia O resgate é no mergulho Aí Ainda vem com a espada aqui, ó Ainda vem com a espada aí Para não pensar que é mentira Ao vivo, ó Dá uma olhada aí, Felipe Olha aí, Tomás Está fria a água, Tomás Não, está boa Olha a espada aqui na boia, ó Você vê que não é brincadeira, não Onde tem mergulhador tem isso, meu irmão A gente está aqui na ilha do papagaio A espada arrebentou a boia O cara pega no braço E se não vem, ele traz a espada no dente Senhores, é brincadeira isso, ó Saiu da água, foi puxar a linha dele, ó Já veio outra aí, ó Que isso, cara É muito peixe para o canal, ó Ah, soltou, soltou Está valendo Está valendo Deu para filmar Toma aqui, está largado O negócio agora vem aquela de Bota para cima É muito peixe, hein Olha lá, ó A vingança do Tomás Saiu aquela Vamos botar para cima agora, hein Vem, vem Vem logo Vem logo que está de onda Olha aí, ó Ó Muito peixe para o canal Espero que esteja dando Para vocês verem bem aí Olha o tamanho das espadas, ó Vamos nessa Melhorando Muito peixe Vamos nessa Olha como é que a bicha está gorda Olha o barrigão dela De tanta isca, ó Ó Espada bruta Larga Vamos nessa Muito peixe para o canal Bota para cima, Felipe Bota para cima Isso está parecendo até rodeio já Aí a espada É no gig? Não Não, não Caiu na Aí, ó Na sardinha Isso aí, show de bola Parabéns, Felipe Valeu Vamos botar para cima Esses bichos, hein Ó Bacana O tamanho dela aí, ó Pega bruta aí Está melhorando o tamanho Está cada vez vindo maior Está mordendo até chinelo já, ó Isso é um cuidado Que a gente deve tomar aí Com a espada Quando a gente pensa que não Levanta ela para me filmar Ela junto com você aí, filho Aí, ó Bacana Marabéns, filho Esse é o capitão do barco Grande Felipe Show de bola Muito peixe para o canal Se inscrevam Toma aqui Mais uma saindo lá Ó, saindo lá também, ó Tomás lá, ó Bota para cima, Tomás Bonita É hoje Ó como é que está ficando Vou até ajudar aqui Para o Felipe botar Ainda tem outra caixa Bota para Bota para Bota para Bota para tirar aí Bota para tirar Que eu estou segurando aqui Ó, Tomás vindo aqui Isso aí, ó Ficando bacana a pescaria Vamos nessa É muito peixe para o canal Vira do papagaio aqui atrás Infelizmente a pescaria é no escuro A gente compensa com o que dá aqui Vamos nessa Muito peixe Vamos lá, Tomás Bota o bicho para cima Bota o bicho Que o bicho é brabo, hein E, 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 tá melhorando o tamanho Olha essa que Tomás botou para cima agora Isso aí Bonita, Tomás Aí, bacana, hein O tamanho da espada, ó Ó, para a galera aí que não acredita É Como é que está melhorando o tamanho Bacana Bacana Parabéns aí O peixe está batendo Agora até De uma forma melhor Bate aqui, bate ali O tamanho também está aumentando Vamos nessa Então, amigos do canal do Pescador Solitário, ó Como é que a gente está pescando ela aqui Nossa sardinha está meio molenga Paramos de usar a sardinha E estamos usando o próprio filé de espada, ó Que é uma das melhores iscas para espada É o próprio filé dela Sistema para pegar Anzalzinho 22 Cabinho de aço Aqui eu tenho um Starlightzinho E um chumbim Para a isca descer, ó Com grampo Muita gente pesca com a linha de mão Que nem o Tomás está pescando ali É fera E a gente também pesca ela com varinha Dessa forma aqui Vamos lá Muitos peixes para o canal Vamos ver o que que sai aí Filipe, agora não escapa Não, né, Filipe? Bota para cima Tem hora que a batalha é vencida pelo pescador Vamos lá Vamos lá Não parou, não parou não É porque às vezes a gente dá um tempo de filmar Para não ficar muito repetitivo É toda hora Muita espada para o canal Muito peixe Filipe, matador É só falar, é só falar É só falar que ele está na ação já É espada aqui, espada ali Vamos lá, Filipe Bota para cima Bota para cima Vamos lá, ó Vem ela aqui, ó A briga A briga Ó a briga Ó a briga Ó a briga, ó o tamanho Ó o tamanho bom, ó Vamos lá É dupla É dupla Bonita, Filipe Aí, duble bonito, hein Duble, ó Parabéns, espetáculo Maravilha Muito feliz Para o canal Está saindo Estamos fazendo isca dela já Isca de sardinha O Tomás está ali na linha de mão Vamos ver o que sai mais aí Claro A gente perde um pouco da filmagem aí Por conta da iluminação A gente não pode estar aqui Diretamente com luz Show de bola Muito peixe para o canal Deixe seu like Se inscrevam no canal Tamo junto aí Vamos lá Na linha de mão Sai na linha de mão Sai na varinha Tem espada no chão Agora é trio Todos os três pegou E a boia afundou lá, Filipe Ó Olha lá E a boia afundando Lá na água Vamos lá Vai estirando aqui, ó Show de bola Olha lá Bota para cima Olha lá É ação direta Agora na boia também, ó Essa boia a gente acabou achando ela arrebentada aí, ó Traz para cá, Tomás Para eu te filmar com essa espada aí Aí Olha a dupla Olha a dupla imbatível aí Felipe e Tomás Esse aqui é o Tomás Olha o Felipe aqui Show de bola Muito peixe para o canal, hein? Bacana E tem espada no chão aqui, ó Tem espada no chão Tem espada na minha mão É muito peixe Vamos nessa Então, amigos do canal do Pescador Solitário, ó A gente não pode ficar repetindo Parece filmagem repetida Mas a pescaria foi bacana Deu bastante espada Nosso amigo Tomás aí, ó De parabéns Pesca muito Felipe Grande piloto da lancha aí, ó E é isso Quem estava querendo pescaria embarcada Está aí a pescaria embarcada Por dois melhores aqui, ó Muito peixe para o canal Até a próxima pescaria Eu ainda vou fazer uma tomada lá no Nos deck lá Com a quantidade de espada que a gente matou Partido do papagaio Olha, é motor 115 rodando lá atrás, hein? Então, amigos, ó Retornando É um puta motorzão Muita velocidade Então lá é muito barulho para estar falando Aqui agora a gente está chegando já na paz aqui Na marina Papai do céu abençoou a pescaria Abençoou a nossa saída e nossa volta Então a gente está aqui, ó Chegando na tranquilidade Tomás, Felipe Vamos lá Olha como é que está aqui, ó Tomás vai levantar aqui Para a turma ver de espada Lá atrás tem também, não tem? Tem Tem É muita espada Muita espada E tem mais ali atrás Mas é isso aí Daqui a pouco a gente vai estar saindo ali na marina Vai mostrar para vocês como deu espada aqui Pena que é muito escuro Não dá para a gente filmar o visual legal Mas está bacana Está valendo daqui a pouco Muita espada para a capa aí do canal Como chama aqui? Pia Oitenta e seis Marina Pia Oitenta e seis Estamos chegando agora Então amigos do canal, ó Esse foi o resultado aqui da pescaria Felipe está aqui Galera aí, ó Olha o resultado Muita espada para o canal, hein, ó Show de bola Olha lá e quanta Muita espada para você ver que Deu muito peixe Para a perspectiva que a gente estava, ó Bacana Muito peixe Essa valeu Até pelo tempo que a gente saiu Saímos meia tarde daqui A lancha está aqui, ó Na marina Show de bola Até a próxima pescaria Bacana Olá amigos do canal do pescador solitário Assim como eu prometi nesse vídeo de pesca de espada Vou dar uma dica para vocês do chicote que o pescador solitário usa Não precisa usar boia em pescaria embarcada de espada Vocês vão estar vendo aí Vocês vão estar vendo aí Peguei muita espada, tá? O chicote de aço flexível aqui, ó De mais ou menos uns 40 centímetros Já coloquei um anzolzinho aqui para adiantar, tá? E eu coloco três anzóis, ó Para isso a gente usa miçanga Olha a miçanguinha aqui, ó Vamos colocar aqui a miçanga Anzol, ó Olha o detalhe do anzol, ó Esse anzol é de número É só para dar o exemplo aqui Eu uso de 20 a 22 Maruzeigo Ó, vamos lá Anzol Mais uma miçanga Mais um anzol E a gente coloca como isca Filé Ou filé de sardinha Ou filé da própria espada Olha como é que ficou Olha como é que ficou As miçangas separando E a gente bota no filé É mortal Mortal Tá? Isso aqui é mortal Espada bate e fica É muito diferente de garateia Por quê? Na hora que você vai iscar Eu tenho a mobilidade do anzol, ó Mobilidade do anzol Eu coloco um aqui embaixo Um aqui na parte de cima do filé E um no meio, ó Então isso aqui é praticamente mortal, ó Porque os anzol são móveis A espada vai bater Vai ficar em um dos anzol, ó Tá vendo aqui? Esse é o detalhe que eu quero mostrar para vocês, ó Vamos lá Continuando Então a gente coloca a anilha Ó, colocando a anilha Dá uma apertada na anilha aqui, ó Dei uma apertada na anilha A gente vai colocar o chumbo, ó O chumbo Porque é preciso que a isca desça rápido Vamos travar o chumbinho aqui, ó Não precisa muito detalhe não A pesca de espada é assim mesmo, ó Travei o chumbo, tá? E agora a gente põe o distorcedor Esse é o chicote Aqui, ó Distorcedor Girador Distorcedor Conforme o pessoal quer que chame aí Em alguns estados chamam de girador Outro de distorcedor Ó Um distorcedor na ponta Fechei Tá feito Meu chicote de espada Olha aqui Vamos lá, ó Três anzóis Móveis Podem se locomover aqui, ó Uso filé Uso filé Mortal Bateu, fica Ó Separado por miçangas Um chumbinho O distorcedor E tá pronto Mais ou menos uns 40 centímetros, ó Ó A linha principal vem aqui Filezinho E abaixou Se ela estiver batendo bem Não precisa botar starlight Se ela estiver manhosa Vamos botar um starlightzinho pequeno, ó Qualquer loja de pesca tem isso aqui É o starlight luminoso Bastãozinho luminoso Você quebra, balança Põe com a borrachinha aqui, ó Um pouco Um pouco acima da Um pouco abaixo do chumbo Tá? Não muito perto da isca Fechou Esse é o chicote de espada do solitário E vocês vão ver eu botando muito Muita, muita espada com ele pra cima É embarcado, hein? Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima